Se vocês quiserem vir um pouquinho pra cá alguns, um pouquinho pra lá outros, pra gente ficar naquela... E aí Moreno? Obrigado o convite, vai! Alright! Aham! Pode dançar, certo? Ok! E aí Família? Cês tem? E aí Família? E aí Família? E aí Família? É de atordoar, zunzum, 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 e aí, mais um pior lugar ter a vibe de Cancun, e aí. Fora de Orochimá quebra igual bala dundum, e aí, pedacinho do céu e castigo de Zacon. Então não arrasta, toda chique com os brinco rasta O pescoço do cló é que na balada lastra Energia boa que todo mal afasta No seu copo jingue deixa a chica tá se emocionado Se emociona chega até dar asma Choque hipnotizado parece até o fantasma Pintaga com vovó no último tom onde chega a lastra Um grave treme, um chão, todo mundo dança Sou a vidraça, pique favela, gumbi Só quem tava lá pra ver, mas beleza Levanta a festa na pior das senhoras e três Coisa que o gringo nunca consegue ver Ela soava o copo no xereguedô E faz para a pista no raca comum E quando toca bambam E quando toca bambam Ela soava o copo no xereguedô Faz para a pista no raca comum E quando toca bambam Fábio A banda abriga Meu bem A banda abriga É Muito barulho para DJ Moreno aqui na Cicab, Sabina! Tchau! 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 Tchau!